Se você tem uma impressora de 80mm, no qual você imprime cupom fiscal, pedidos de delivery, como no iFood, ou precisa de uma impressora para imprimir tudo isso, e também necessita imprimir etiquetas, nós temos uma solução para você, tá? Nós temos a nossa etiqueta contínua. É uma etiqueta adesiva, contínua, que não tem separação entre as etiquetas, que ela fica assim, ó. Ela fica assim, tá? Você pode destacar, um exemplo aqui, e colar, tá vendo? Ela é alta adesiva, para colar dinheiro no meu dedo. Você pode cortar aqui, colar em qualquer produto, em qualquer lugar. Você consegue imprimir código de barras, nome, logo, desde que seja na cor preta, entre outras coisas. Preço, enfim, você pode utilizar a sua imaginação e como você bem entender, conforme o seu processo, tá bom? Isso tudo nós imprimimos com essa impressorinha de 80mm. Ela é super rápida, tá? Ela imprime super rápido até o final. Eu vou mostrar ela imprimindo aqui, vocês já viram uma prévia aí no começo. Ela imprime, tem guilhotina, enfim, ela já corta, já deixa cortadinha assim, ó. Tá vendo? Isso aqui são duas vias, a primeira e a segunda. Então, ela já tá vendo a cortadinha aqui no meio. Só destacar que é bem simples, tá? Nós temos tanto ela, quanto a nossa etiqueta contínua no nosso site. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, para você ir lá e conferir. Então, essa impressora, ela imprime através do Word, que nós vamos mostrar agora no vídeo. Infelizmente, via PDF, ela não sai legal, tá? Ela sai totalmente desconfigurada. Mas no Word, você consegue imprimir tranquilamente. Colocar uma imagem, colocar texto, etc. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, você vai abrir o Word. Então, você vai vir aqui, né? Procurar para o Word, abrir. Aqui você vai vir em documento em branco, que você vai abrir um novo documento totalmente em branco. Aqui, você vai vir em layout de página e vai vir em margens. Depois, você vai vir aqui em margens personalizadas. Aqui, você vai deixar tudo zero. Superior, inferior, esquerda, direita, tudo zero. Tá bom? Aí, você vem aqui no papel e coloca 80 por 210. Vem aqui no layout e deixa tudo zero aqui. Zero no cabeçalho e zero no rodapé. Depois, clique em OK. Perceba que ele já ajustou aqui a página, tá? Para impressão de 80 milímetros. Largura de 80 milímetros. E agora, você vai centralizar. Deixar no centralizado. Sempre centralizado. Por quê? Porque a etiqueta sai uniforme, tá bom? Você não corre o risco de ficar no lado esquerdo, lado direito e não sair a impressão. E sempre na parte superior, tá bom? Onde é que vai sair a impressão. Eu vou colocar aqui a logo da XD. Então, vem aqui, eu abri uma imagem, botão direito, copiar. Volto aqui para o Word, botão direito, colar. Ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui ele não fica responsivo. Eu estou segurando aqui, ele não fica responsivo. Então, clica com o botão direito. Vem aqui em quebra de texto automático e depois em frente ao texto. Aí ele fica, tá vendo, responsivo aqui. Aí você vai lá, reduz. Dá uma reduzida aqui. Centralizado. Tá, eu deixei centralizado aqui. Pronto. Você também pode dar um Enter aqui, ó. E depois voltar. Por que esse Enter? Porque também o cursor fica responsivo aqui, tá vendo? Você pode ir até mais para baixo. Você pode, ó. Ir aqui mais para baixo, mais para cima. Você pode pôr onde você quiser. Aqui eu vou pôr um exemplo. XD Mega Imports. Importante você deixar em negrito. Porque quanto mais cor preta a forma tiver, mais nítido fica. Então, coloque em negrito, tá? Eu vou dar um Enter novamente para a tela de baixo. E se você quiser colocar uma code barras, um exemplo, você também pode colocar uma imagem aqui. Eu vou no site que nós utilizamos, tá? Que é esse daqui, ó. BarcodeGerator.de Eu vou deixar aqui na descrição também esse site. Você vai vir aqui embaixo. Tá vendo? Tem um código 128. É a codificação. É o tipo, o estilo de código de barras. É o mais utilizado para quem utiliza números. Então, você vai colocar ele, né? Se for números e letras, você vai colocar o EAN8, tá? Então, normalmente nós utilizamos esse daqui. Eu vou, por exemplo, colocar 54632, um exemplo. Gerar código de barras. E ele vai gerar uma imagem, tá vendo aqui, ó? Do código de barras. É só clicar com o botão direito. Copiar. Nós vamos voltar aqui para o Word. Botão direito. Clicar em colar aqui, ó. Ele fica grandão aqui também. Você vai clicar com o botão direito também. Quebra de texto automático. Em frente ao texto, tá? Você dá uma jogada aqui para o lado. Essa setinha aqui, ó. Só jogar para dentro. Ele diminui, tá? Você também pode diminuir aqui. Vou diminuir um pouco mais. Diminuir aqui também a largura dele. Pronto. Vou deixar ele assim, tá? Eu posso até subir. Você pode clicar e no teclado você pode subir os itens. Tá? Aqui eu vou subir um pouco mais. Aqui eu vou descer. E aqui você vai nas letras, você dá um espaçamento. Então, você vai no espaço aqui, ó. Ou no tab também, que funciona. E dá uma ajustada. Aqui eu vou ajustar, centralizar. Pronto. Deixar centralizado. E agora, se você quiser imprimir, é só no arquivo, imprimir. Você vai escolher, né? Já instalada a POS 80, que é essa impressora que eu mostrei no início. Eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de instalação dela. Caso vocês comprem. Ou tem uma outra aqui também queira instalar. Então, eu vou escolher ela, tá? E aí, é só imprimir. Clicar aqui em imprimir. Clicar em sim. Ok. E ele vai imprimir. Perceba que ficou legal, ficou bonito, tá? Tem um espaçamento na parte superior e inferior. Isso não tem como mudar. Já tentei de vários modos aqui mudar isso daí. Mas ele fica espaçamento. O que você pode fazer para otimizar esse espaço? Você pode colocar duas etiquetas. Nós vamos fazer agora. Então, você vai clicar aqui, ó. Um exemplo, na minha logo. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Vou duplicar ela, né? Você segura o Ctrl C no teclado e Ctrl V. E automaticamente ele duplica. Você pode também clicar no botão direito, copiar e depois colar, tá? Aí eu vou colocar aqui para o lado. Vou pegar aqui para o lado. Você vai centralizar. Você vai fazer duas etiquetas em uma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Você pode vir aqui e copiar o nome. Colocar mais para o lado. Ctrl V. Vou jogar logo aqui para cima, centralizado. Dar um Ctrl C aqui também. E Ctrl V. Tá? Aí você pode deixar assim, ó. Pronto. Padronizado. Se você quiser colocar, inclusive, outro código de barras aqui do lado, você nem pode, tá? Você pode imprimir duas e depois recortar. Então, aqui, ó. Já fiz as duas etiquetas juntos. Então, você vai lá, dar um Ctrl P. Ou clicar aqui, né? Novamente. Arquivo. Imprimir. E você pode lá, imprimir. Sim. Ok. E ele vai imprimir lá na impressora. Tá? Lembrando que ela já deixa cortado. Já deixa certinho, né? Para você só destacar. E tudo impresso. Aí você só corta com a tesoura ali, o tamanho que você quiser. Você pode diminuir, aumentar, enfim. E colar no seu produto. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em curtir. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E lembrando que eu vou deixar outros vídeos mostrando. Um exemplo. Essa impressora imprimindo no iFood. Tá? E outros vídeos de comparação, inclusive, dela com outras impressoras. Tá tudo aqui na descrição. É só ir lá e conferir. Tá bom? Então, até a próxima.